Fechamento Touro de Ouro, com Pabllo Spayer. Oferecimento XP. Veja o que só quem é XP vê. Abra sua conta. Bem-vindos a mais um Fechamento Touro de Ouro. E hoje o nosso lindo tourinho apanhou feio do urso mau e a Bolsa Brasileira caiu 1% e terminou. Abaixo dos 100 mil pontos. Uma mistura de fatores externos e internos explicam a queda do Ibovespa B3 hoje. A preocupação com a desaceleração da economia global, principalmente americana, é a razão número 1. Os temores de uma recessão global estão nos radares de todos os investidores e, claro, pesaram na Bolsa Brasileira. Hoje o PIB americano do primeiro trimestre veio ligeiramente pior do que o esperado, o que lembrou todos nós do perigo da estagflação. Inflação com um PIB ruim. Mas nem tudo foi negativo. A gente teve algum alívio com as declarações do presidente do Banco Central americano, o Mr. Jerome Powell. No evento do Banco Central Europeu, ele disse que a inflação pode recuar rapidamente se os gargalos nas cadeias de produção diminuírem. Mas ele fez um desabafo sincero que põe um pouco de dúvida nessa fala. Em suas palavras, ele disse, abre aspas, hoje sabemos o quão pouco entendemos sobre inflação. Então, ele pode estar falando abobrinha de novo, não entende de inflação, não é mesmo? Eu até postei no meu Twitter, lá no Instagram, lá no LinkedIn, falei, vem ter umas aulas com o Roberto Campos Neto, Jerome, vem cá. Eu gritei tanto aqui no fechamento para você subir os juros, pelo amor de Deus, eu falava. Eu acho que é muito longe aí os Estados Unidos, você não me ouviu. E eu não sou nenhum gênio, não. Mas como o presidente do Banco Central do Brasil estava promovendo a maior alta de juros do planeta Terra em 2021, eu desconfiei, falei, deve estar tendo uma inflação aqui, eu ficava ligando o extintor, vocês se lembram. O Brasil promoveu aquela alta de juros forte no ano passado, a mais forte do planeta, para controlar a inflação maluca que a gente está vendo agora. Se ele não tivesse feito isso, o presidente do Banco Central do Brasil, a inflação aqui ia estar muito pior. Graças a Deus a gente fez a lição de casa. Se alguém é gênio aqui, é o Roberto Campos Neto. Mas deve ter sido o avô dele que ensinou ele. Aliás, boas férias aí, presidente, viu? Quem não sabe, o Roberto Campos Neto entrou de férias hoje, né? Vai ficar fora do Banco Central há um tempo. Aproveitou a passagem para Lisboa, deu aquela esticadinha. Curte aí, Roberto Campos Neto, você merece. Você é o melhor banqueiro central do mundo na atualidade. E o Jerão Paulo, se ele tivesse te escutado e tivesse subido juros um ano antes, quando ele falava que não tinha inflação, quando você começou a subir os juros aqui no Brasil, a gente, eu digo, o planeta Terra não ia estar nessa situação de inflação descontrolada que está agora. Naquela época, há um ano e meio atrás, o Jerão Paulo, presidente do Banco Central americano, falava que não tinha inflação. Você já pensou? O Roberto Campos Neto promovendo a maior alta de juros do planeta e o presidente do Banco Central americano falando que não tinha inflação. É até engraçado. Bom, agora eu entendi por que o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, está copiando as medidas do presidente Jair Bolsonaro para tentar controlar a inflação. Very good, Biden. You can't copy. No problem. No problem. Segura a inflação aí, por favor. Manda Jerão Paulo embora. Ele não entende da inflação. Bom, e como hoje é véspera de fim de mês, véspera de fim de trimestre e de fim de semestre, a liquidez ficou baixa aqui na nossa bolsa e tirou o volume, o que ajuda na queda, ajuda na volatilidade. Como foi para baixo, afundou mais. Sem contar as preocupações fiscais, os investidores estão todos preocupados de que os gastos fora do teto ultrapassem 38 bilhões de reais, que é o esperado, que é o máximo, né? Porque isso pode derrubar mais a bolsa. Os estrangeiros, eles não gostam nada de que se estoure o teto e quando isso acontece, eles sacam o dinheiro. Para sacar o dinheiro, tem que comprar dólar e o dólar sobe. Bom, o petróleo também caiu e também pesou no clima por aqui. O mundo segue cauteloso e hoje tem um negócio que chama Risco Brasil. O Risco Brasil é a diferença entre os juros do renda fixa americano e os juros dos títulos de renda fixa do Brasil em dólar lá fora. E essa diferença bateu 300 pontos, 3%. 300 pontos básicos é 3% de diferença. O maior nível desde o começo da pandemia. Apesar desse desconforto, hoje o real teve o melhor desempenho do mundo. Ou seja, o dólar caiu. E essa queda do dólar é reflexo dos fluxos, eu diria até pontuais, né? Provavelmente por ser véspera de fim de mês, véspera de formação de petax, né? A petax de junho, que é a taxa de câmbio que é usada pelos empresários para os seus contratos mensais de câmbio de dólar, né? De quem exporta ou quem importa. Bom, no fim do dia, o dólar caiu com força. Caiu 1,70% e terminou aos R$ 5,18. Já o Ebovespa V3, término, com 1% de queda, aos 99.622 pontos. E se você se interessa pelos indicadores econômicos que a gente cobre aqui no fechamento Toro de Ouro, invista no melhor curso de indicadores econômicos do Brasil, o curso Toro de Ouro. Acesse a newcursos.com.br N-I-U-Cursos.com.br Mas não compre hoje, não. Amanhã vai ser a promoção de aniversário da Newcursos. Vai ter cursos com até 75% de desconto. O meu curso Toro de Ouro vai estar com 50% de desconto. Então você pode entrar lá, se cadastrar hoje, mas compra amanhã, que vai estar metade do preço. E se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, o meu arroba é o arroba Pabllo Spire. Arroba Pabllo, S-P-Y-E-R. Gente, é isso aí. Nos vemos amanhã aqui na Jovem Pan, no Minuto Toro de Ouro, no Jornal da Manhã. Eu sou Pabllo. Boa noite. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Boa noite! Fechamento Toro de Ouro, com Pabllo Spire.